Olá pessoal, tudo bem? Se o Irã tiver bombas atômicas, nós também teremos. Assim teria dito o governante da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. E o contexto em que diz tal frase é pós-discurso do Irã na Assembleia Geral das Nações Unidas, que cobra uma reaproximação dos Estados Unidos para o acordo afirmado em 2015 entre Irã e demais países a respeito do projeto nuclear iraniano. É sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. Mas antes, aqueles recados importantes a vocês. Deixe o like, se inscreva no canal e, claro, divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Parece que não gostam também. E mais, se você quer aprender geopolítica e não sabe que caminho preciso seguir, dê uma olhada no nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Então iremos falar a respeito do território da Arábia Saudita. Esse país aí no meio do deserto que tem desenvolvido interessantes obras de infraestrutura e pretende investir muito em turismo para atrair pessoas do mundo inteiro. Nós temos uma Arábia Saudita em movimento geopolítico importante. Há uma tentativa por parte do atual governo de mudar algumas questões no cenário doméstico da Arábia Saudita. E o país tem investido pesado na questão do futebol, conforme é notável e sabido de todos. Inclusive o mais importante jogador brasileiro da atualidade, o Neymar, foi jogar na Arábia Saudita como desdobramento do investimento pesado que a Arábia Saudita tem feito no esporte bretão. Bom, nós temos uma Arábia Saudita que também tem buscado mudar as suas relações no cenário regional, inclusive se aproximando ou tentando buscar relações normais com o Estado de Israel. Mas ainda muito cedo essa questão para que nós saibamos o que vai acontecer entre Israel e Arábia Saudita. Bem, vamos falar aqui no vídeo de hoje especialmente sobre a posição geográfica da Arábia Saudita. Sempre temos essa característica, que é o mundo no mapa. Iremos observar as tensões da Arábia Saudita com o Irã. Nós fizemos um vídeo aqui tratando do Irã e da Arábia Saudita enquanto membros importantes do BRICS, dessa expansão que houve aí dos BRICS recentemente. E claro, vamos observar também essa discussão do chamado projeto nuclear, para que compreendamos. Na tela eu vou destacar a vocês aí o Mohamed Bin Salman, que é justamente o governante da Arábia Saudita, que tem pretensões de mudanças no cenário interno e, claro, na posição da Arábia Saudita no contexto geopolítico regional. Então, observando aí o nosso mundo no mapa. A Arábia Saudita é um país que se localiza no Oriente Médio, mas mais especificamente se localiza ali entre o Golfo Pérsico e o Mar Vermelho. Nós temos que a Arábia Saudita faz fronteira ao sul com um país que é o Iêmen, com o qual nós temos uma Arábia Saudita em guerra, inclusive. Faz fronteira, inclusive, também com o Oman, Emirados Árabes, Catar e o Bahrein, além do Kuwait, Iraque, Jordânia e também aqui com o Egito. Em outras palavras, a Arábia Saudita tem uma fronteira bastante complexa em termos de vizinhança, porque faz fronteira desde com o país aliado, a exemplo do Kuwait, e também com o país com o qual trata e trava uma guerra. É o caso do Iêmen, é um país bastante complexo, interessante no Oriente Médio. E, claro, o Irã aqui é um fronteiriço, mas através do Golfo Pérsico. No caso aí, o Irã, a propósito, inclusive, conforme dizemos aqui sempre, é um país que tem rivalidades sérias com a Arábia Saudita. Então, estamos diante aí de um importante país na chamada Península Arábica. Muito bom. A contextualização do acordo nuclear, ou melhor, não é? Da discussão de que a Arábia Saudita vai desenvolver uma bomba atômica, é justamente este o contexto. Vamos observar. Há um projeto nuclear no Irã. Este projeto já nos remonta lá à década de 50, que seria lá o Átomos Parapaz, enfim, que não vai avançar tanto quanto poderia, sobretudo no que se refere à geração de eletricidade, não é? Bom, nós teremos que, na década de 70, o Irã vai passar a ser um inimigo dos Estados Unidos, por causa da Revolução e o distanciamento geopolítico do Irã em relação aos Estados Unidos. Inclusive, uma enorme rivalidade hoje é alimentada entre Irã e países do Ocidente, em boa parte, e, claro, Estados Unidos. O discurso do governante iraniano na ONU, inclusive, é pesado e contra muitas das políticas externas dos Estados Unidos. Tudo bom? Então, nós temos este cenário de rivalidade. Bem, o Irã tem um projeto nuclear que vai ser acusado pelos Estados Unidos, especialmente, como sendo um projeto para desenvolver bombas nucleares. Tudo bem? Mas, mesmo com a oposição dos Estados Unidos e do governo americano, e dos diversos governos, nós temos que o Irã vai enriquecendo o Irã, e nós temos uma aproximação entre o Irã e países, incluindo os Estados Unidos, para fazer um acordo. E foi feito um acordo ali, em 2015, que é o chamado acordo lá, do chamado P5 mais 1. No caso, assinaram o acordo a China, a Rússia, que são membros importantes permanentes do Conselho de Segurança da ONU, o Reino Unido, além do Reino Unido, a França, e, claro, os Estados Unidos da América. Esses cinco países perfazem o chamado Conselho de Segurança da ONU. E estes países assinam, junto com o Irã, o projeto nuclear pacífico do Irã. Mais um, no caso aí, este um que se somou a este acordo, se refere à Alemanha. O acordo é assinado em 2015. Em 2016, é eleito o presidente Donald Trump, que sai do acordo. Então, o governo americano rompe o acordo, não por causa, na concepção dos Estados Unidos, do acordo nuclear, precisamente, mas sim por conta de outras garantias ao Irã, especialmente no que se refere ao desenvolvimento de artefatos de mísseis intercontinentais e também mísseis de médio alcance. O que colocaria em risco na concepção dos Estados Unidos, aliás, importantes norte-americanos no Oriente Médio. Então, por esta perspectiva e outros motivos também, especialmente estes, nós temos que os Estados Unidos saem do acordo. Ok? Então, o Irã vê os Estados Unidos saindo de um acordo que eles assinaram alguns anos antes. Então, em 2018, nós temos os Estados Unidos saindo do acordo com este P5 mais um. O Irã vai acusar os Estados Unidos de não cumprir a sua palavra, enfim. Mas saiu do acordo e ficou desta natureza, desse modo. Com a eleição do Biden, o Biden diz que retomaria o acordo. O Biden, especialmente no começo do seu governo, ele mostrou algum interesse em retomar o acordo com o Irã. Mas acabou que não avançou este, talvez, projeto, ou suposto projeto do Biden, de retomar o projeto nuclear com o Irã, mas ficou só em palavras. A proposta é nesse momento que você tem aí o Ibrahim Rais, governante do Irã, fazendo discurso na ONU, e dizendo que os Estados Unidos deveriam voltar ao acordo que foi assinado lá em 2015. Ou seja, nós temos, então, aquele debate a respeito de que o Irã está desenvolvendo um projeto nuclear que tem como finalidade o desenvolvimento de bombas atômicas. Inclusive, nós já falamos aqui no nosso canal, quando nós analisamos esse projeto aí, um vídeo mais antigo no canal, justamente que, se o Irã desenvolver bomba atômica, nós teremos que os países vizinhos vão também buscar fazê-lo. É o caso da Arábia Saudita, é o caso do Egito e outros mais naquela localidade. Isto levaria a uma guerra, ou melhor, a uma corrida armamentista nuclear naquela região. E o discurso eventual do Irã na ONU e a declaração do Muhammad bin Salman na sequência nos mostra isso, que se houver uma bomba atômica por parte do Irã, os demais países ali também buscarão ter uma bomba atômica. Vejam o nosso vídeo sobre o Irã, aparece aí no card, em algum momento nesse nosso vídeo, tá bom? Temos ainda essa declaração da Arábia Saudita por causa das rivalidades históricas que existem entre o Irã e a Arábia Saudita. Importante isso. São duas potências regionais que exercem influência nos demais países naquela localidade. Até porque são dois países em termos de importância econômica, mas são duas potências culturais que influenciam culturalmente outros países nesta localidade do nosso belíssimo Oriente Médio. Aliás, a disputa entre Irã e a Arábia Saudita faz com que muitos digam que há uma guerra fria no Oriente Médio. Uma vez eu dizia para alguns professores a respeito da guerra fria do Oriente Médio, eles riram, né? Segundo o qual, não existe OTAN, não existe o Pacto de Varsóvia. É claro que não existe. Nós estamos falando da disputa entre a União Soviética e os Estados Unidos. Estamos falando de uma disputa que se dá no âmbito cultural, no âmbito militar, na influência econômica, de dois players do Oriente Médio, meu amigo. Trata-se sim de uma guerra fria do Oriente Médio. É simples, é cristaleno isso. Mas a estupidez e a ignorância não permitem com que se enxergue as coisas, além do que está no papel AEA e não poderia ser um clamor de amor. Mas volta aqui ao que importa, gente. Irã e a Arábia Saudita são dois países que têm uma certa rivalidade no Oriente Médio. E esta rivalidade, conforme dizia a vocês, trata-se aí de uma disputa compreendida como uma disputa bipolar no Oriente Médio, até porque são duas das maiores potências naquela região. Então, tanto é que quando Donald Trump sai do acordo, nós temos que a Arábia Saudita aplaude, apoia, não somente a Arábia Saudita, mas também Israel. Israel é um importante país que acaba apoiando o governo norte-americano em abandonar o acordo nuclear com o Irã, porque nem Israel e nem a Arábia Saudita têm interesse em assistir a uma nuclearização do Irã e, certamente, o aumento de tensão e instabilidade na região do Oriente Médio. Pelo menos é assim a interpretação desses países. Por sua vez, o Irã é um país que diz que, pera lá, quem decide quem deve ter bomba atômica no mundo? Os países que ganharam a Segunda Guerra Mundial têm, mas só eles. E eles, basicamente, são os grandes players da geopolítica mundial. E um dos fatores é o fato de serem fortões, de terem, justamente, bombas nucleares. Mas, antes de avançarmos, eu vou dar um recado aqui para você o seguinte. Você quer aprender geopolítica com aulas focadas no Oriente Médio, tratando de toda a geopolítica de Israel e os conflitos com os países árabes, ou mesmo a disputa por Jerusalém? Este trata apenas de um módulo do nosso curso, Geopolítica para Entender o Mundo, aulas gravadas, grupo no WhatsApp com discussões de alto nível. E, claro, toda semana, uma aula ao vivo, através da internet, discutindo ali os principais temas da geopolítica internacional. Venha para o território geopolítico, clique no link que está na descrição aqui do nosso vídeo. Avançando. Então, nós temos aí uma Arábia Saudita, que apoia a saída do acordo nuclear por parte dos Estados Unidos em 2018. Só que, neste momento de 2018, nós temos uma guerra travada entre a Arábia Saudita e um país vizinho ao sul. Há uma guerra em andamento entre o Iêmen e a Arábia Saudita. Eu mencionei isso no início do vídeo. A guerra entre o Iêmen e a Arábia Saudita é muito curiosa, porque, ao mesmo tempo que você tem esses dois países beligerantes, nós temos que o Irã apoia grupos no Iêmen. Então, indiretamente, nós temos o Irã financiando uma guerra contra a Arábia Saudita, porque o Irã apoia um país que está em guerra contra os sauditas. E este é só um exemplo do porquê existe essa discussão de guerra fria do Oriente Médio. E, se o Irã buscar ter bombas atômicas, a Arábia Saudita também buscará fazer. Até porque a Arábia Saudita não pretende ficar sozinha ou para trás. Muito bom. Temos agora que observar o seguinte. Mohammed Bin Salman fala em bomba atômica, e ainda, neste ano agora de 2023, um pouco antes, se discutiu, a partir da Arábia Saudita, a possível construção de uma bomba atômica com o apoio da China. Aliás, a China tem crescido muito em importância e influência no Oriente Médio, não somente na Arábia Saudita, mas também no Irã. Irã e Arábia Saudita tiveram relações cortadas há sete anos, e por causa da guerra, especialmente no Iêmen. Porém, o território chinês investindo pesado economicamente no Irã, e, de certa maneira, influenciando a geopolítica também na Arábia Saudita, conseguiu colocar na mesa de negociações, tanto o Irã quanto a Arábia Saudita, buscando minimizar a tensão entre os dois países. Um dos maiores feitos geopolíticos no Oriente Médio. Por fim, aqui, só para concluir este tema, nós falaremos ainda depois sobre a disputa precisa entre o Irã e a Arábia Saudita, mas só para que nós tenhamos clareza. Então, é esse país que tem um projeto nuclear, que acende uma lanterna aqui na Arábia Saudita, que, para lá, eu também quero ter bomba atômica, se o Irã tiver, mas o Irã não está sozinho, porque ele tem importantes aliados ali, e um dos mais importantes é a Rússia. Além da Rússia, no território do Líbano, nós temos o Hezbollah, no território aqui de Gaza, nós temos o grupo importante, em especial o Hamas, que é aliado do Irã, ou mesmo, ainda se observarmos no território aqui do Iêmen, nós temos os Hutts, que são importantes aliados do Irã, isto aqui mostra a relação de poder que o Irã tem nesta região. Além, claro, de grupos no território do Catar, assim como, por fim, no território do Iraque. Diversos grupos apoiando a geopolítica e o posicionamento estratégico do Irã na região do Oriente Médio. Espero que tenhamos compreendido aqui essa discussão da Arábia Saudita de buscar chegar à bomba atômica e assim faz, justamente para contrapor o poderio que a bomba atômica traria, eventualmente, para o Irã. Espero que nós tenhamos compreendido. No mais é isso. Respeita a geografia, conforme sempre digo aos meus alunos. E se você chegou até aqui, não deixe de divulgar o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica. Tchau e até mais.